Tens esse dom tão natural Tens esse dom tão especial E assim resolves a guerra E alguém sorria O mundo a perder-se por aí Eu fico bem assim a olhar para ti Tens esse dom tão natural De atravessar o deserto Com um sorriso Tens esse dom tão especial Todos te querem por pé Por um sorriso Yeah, yeah O mundo a perder-se por aí Yeah, yeah Eu fico bem assim a olhar para ti Eu fico bem Olhar para ti Eu fico bem Eu fico bem Eu fico bem Olhar para ti Eu fico bem assim a olhar para ti Se o químico diria Que tu tens o segredo Nós não é você Eu fico bem assim a olhar para ti Eu fico bem assim a olhar para ti Eu fico bem assim a olhar para todo 作ir e Gardenia É tarde e a cidade parece dormir E eu quero ficar acordado Perguntas-me o porquê de me estar a rir Tenho o segredo mais bem guardado E num abraço apertado Cantamos aquela canção Entre a pressa e o desejo Secreta paixão Rodamos entre quatro paredes Com a força de um beijo Tiras-me ao chão Corpo seco que mata a sede E rimos como crianças Talvez já nem haja amanhã Como a força do mar Num porto qualquer És a calma de um rio Nessa pele de mulher Como chama que arde e se apaga a seguir És passado, és presente És futuro que há de vir Como o ar que me falta E se aperta no peito És a palavra certa No poema perfeito Como o brisa que vem Numa tarde de verão És a voz no silêncio És aquela canção És aquela canção Como a força do mar Num porto qualquer És a calma de um rio Nessa pele de mulher Como o chão que arde e se apaga a seguir És passado, és presente És futuro que há de vir Como o ar que me falta E se aperta no peito És a palavra certa No poema perfeito Como o brisa que vem Numa tarde de verão És a voz no silêncio É aquela canção É aquela canção É aquela canção É aquela canção É a canção Dá-me um abraço Que seja forte E me conforte A cada canto Não digas nada Que o nada é tanto E eu não me importo Dá-me um abraço Fica por perto Neste aperto Tão pouco espaço Não quer mais nada Só o silêncio Do teu abraço Já me perdi Sem rumo certo Já me venci Pelo cansaço Estando longe Estive tão perto Do teu abraço Dá-me um abraço Que me desperte E me aperte Sem me apertar Eu já estou perto Abre os teus braços Quando eu chegar É nesse abraço Que eu descanso Esse espaço Que me sucede Quando possas Dá-me outro abraço Só não chega Já me perdi Sem rumo certo Já me venci Pelo cansaço Estão longe Estive tão perto Do teu abraço Já me perdi Sem rumo certo